Então, seu João, Dona e Ivone e toda a família aqui presente, a gente faz esse último momento aqui antes de pegar a estrada para agradecer a vocês por acreditarem na gente, especialmente por ser a primeira casa sobre rotas. Então a gente deixou algumas lembranças aí para vocês e vou ler um cartão e em seguida vocês podem pegar a estrada, tá bom? Então, João, Ivone e toda a família aqui, que bom estarmos juntos para a entrega dessa nova casa sobre rotas. Preparamos tudo com muito carinho para que vocês tenham ainda mais alegrias nessa nova casa. Que as novas aventuras e emoções que vocês viverão agreguem muito amor e paz na vida de vocês. Obrigado por agora fazerem parte da nossa família aqui, com todo o carinho de toda a nossa equipe aqui presente. Legenda por Sônia Ruberti